Hoje continuaremos uma série muito interessante sobre o Diamante de Gold Uma ave exótica de cores muito atrativas e um comportamento engraçado Hoje eu trago uma coleguinha a pipoca para apresentar esse vídeo juntamente comigo Se ela não voar até o final né Quem vê esse lindo pássaro não imagina o quão complexo é a sua genética A qual desvendaremos juntos, eu e você, segura aí, logo depois da vinheta Olá, hoje continuaremos com a série sobre o Diamante de Gold O vídeo de hoje falaremos sobre a genética que envolve a cor do peito do Diamante de Gold E seus acasalamentos E seus acasalamentos Diamantes do meu plantel em voadeira Notem que existem exemplares adultos com a plumagem já formada E também filhotes pardos Que ainda não definiram a sua coloração definitiva Mas que estão aí se exercitando, aguardando a muda Para que todo o seu esplendor, todas as suas cores se mostrem para nós É uma verdadeira obra de arte, esse Diamante de Gold Cores muito bonitas, diversificadas Além do comportamento engraçado É a primeira vez que vem ao meu canal, seja bem-vindo E possíveis acasalamentos e possíveis acasalamentos Minha ajudante acabou de me deixar sozinho Mas vamos continuar O Diamante de Gold possui três cores de peitos reconhecidas O roxo, o lilás e o branco O peito roxo, o pink bridge É uma característica autossômica e dominante Tanto sobre o peito branco, quanto para o lilás Sendo dominante, é necessário apenas um gem para peito roxo Que ele seja expresso no fenótipo Independentemente de ser fator simples ou duplo fator Macho ou fêmea Nunca um Gold será portador E essa cor pode ocorrer em combinação com quaisquer cor de corpo e de máscara Peito Lilás Lilás Bridge É um autossômico recessivo ao peito roxo Porém dominante ao peito branco Para o Gold expressar o peito lilás Ele deverá ser duplo fator para o peito lilás Ou simples fator para peito lilás E portador de peito branco Se ele for portador de peito roxo, ele será peito roxo Se o Gold for fator único para o lilás E fator único para o roxo Ele estrenará sempre o peito roxo Sendo portador de peito lilás Esse tipo de peito pode ocorrer em combinação com quaisquer cor de cabeça e corpo Exceto em pastéis e diluídos Uma vez que eles não estão presentes no peito roxo O peito branco é autossômico recessivo para ambos os peitos O roxo e o lilás Para expressar no fenótipo a ave tem que ser duplo fator para peito branco Caso ela seja fator simples Apenas portará o peito branco Sem portanto o manifestá-lo O peito branco está presente em qualquer combinação de cor de macra e corpo Exceto diluídas e pastéis A quais estão ligadas diretamente ao peito roxo A seguir alguns eventos de acasalamento com suas respectivas proles Foi convencionado C Chefe ou peito nos gatos E briste ou seios Mamas Ao melhor definir ao conteúdo brasileiro Como peito Peito branco é o peito branco Ao acasalarmos o macho Peito branco No acasalamento entre o macho WB Peito branco é o peito branco Peito branco é o peito branco Peito roxo portadora de peito roxo portadora de peito de lar Ou seja FFPB Peito roxo portador de peito de lar Aja sigla né Ao acasalarmos o macho PB peito roxo Com uma fêmea WB peito branco Seremos 100% de filhotes FFPB S F WB Hã? S F P B S F W B Que que é? Simple Factor Purple Brist Simple Factor White Brist Ou seja Simples fator peito roxo E simples fator peito branco Ou melhor dizendo Um gold de peito roxo portador de peito branco É Criador Gouveia é cultura também Vamos aprender inglês na força Se acasalarmos o macho PB peito roxo Com uma fêmea WB peito branco Teremos 50% de filhotes peito roxo portador de peito branco S F P B S F W B Ao acasalarmos o macho LB lilac brist ou peito lilás Com uma fêmea WB white brist ou peito branco Teremos 100% da prole F F F L B F F W B O que isso quer dizer? Todos serão peito lilás e portarão peito branco Nesse acasalamento Nesse acasalamento pareamos o macho peito lilás portador de peito branco LB WB Com uma fêmea de peito branco LB WB A prole sairá da seguinte maneira 50% de filhotes peito lilás portadores de peito branco S F L B S F W B 50% de filhotes peito branco duplo fator WB F WB Nesse acasalamento pareamos o macho peito lilás portador de peito branco LB WB E uma fêmea de peito lilás portadora de peito branco LB WB A prole sairá da seguinte maneira 25% do filhotes serão duplo fator para o peito lilás ou D F L B 50% dos filhotes serão peito lilás portador de peito branco F F L B S F W B E 25% dos filhotes serão peito branco D F W B Só uma observação Não conseguiremos definir visualmente a diferença entre o peito lilás e o peito lilás portador de peito branco Pareamos o macho peito roxo com uma fêmea peito roxo portadora de peito lilás A prole sairá da seguinte maneira 50% duplo fator para peito roxo 50% de peito roxo portador de peito lilás Porém, não conseguiremos defini-los O acasalamento entre o macho de peito lilás com uma fêmea de peito roxo portadora de lilás Teremos 50% de peito lilás 50% de peito roxo portador de lilás O acasalamento entre o macho peito roxo com uma fêmea peito roxo portadora de branco Resulta na seguinte prole 50% de peito roxo duplo fator 50% de peito roxo portador de branco Porém, não poderemos identificar os portadores Acasalando o macho peito roxo portador de branco Com uma fêmea peito roxo portador de branco Teremos 25% de filhotes peito roxo duplo fator 50% de peito roxo portador de branco E 25% de peito branco Os portadores não poderão ser identificados visualmente Nesse outro exemplo Acasalamos um macho peito roxo portador de lilás Com uma fêmea peito roxo portadora de branco Nesse acasalamento Teremos 25% de peito roxo duplo fator 25% de peito roxo portador de lilás 25% de peito roxo portador de branco E 25% de peito lilás portador de peito branco Ao acasalarmos um macho peito roxo portador de lilás com uma fêmea também de peito roxo Portador de peito branco portador de peito branco Teremos a seguinte prole 25% de peito roxo duplo fator 50% de peito roxo portador de peito branco 25% de peito lilás portador de peito branco 25% de peito roxo portador de peito branco 25% de peito roxo portador de peito branco 25% de duplo fator para o peito lilás Falou peito branco, desculpa Acasalando um macho peito lilás com uma fêmea peito roxo portador de branco Teremos 50% de peito roxo portador de peito branco Ao acasalarmos um macho peito lilás com uma fêmea peito roxo portadora de branco Teremos 50% de peito roxo portador de peito branco Macho peito roxo acasalado com uma fêmea peito lilás portadora de branco Teremos 50% dos filhotes de peito roxo portadores de peito roxo 50% de filhotes de peito roxo portadores de branco Ao acasalarmos um macho peito roxo portador de lilás com uma fêmea peito branco Teremos o seguinte resultado 50% de peito roxo portador de peito branco E 50% de peito branco Aliás, 50% de peito lilás portador de peito branco Pareando um macho peito roxo portador de lilás com uma fêmea peito lilás portadora de branco Teremos 25% de peito roxo portador de peito branco Acasalando o macho peito lilás Como a fêmea peita lilás portadora de branco Teremos o seguinte resultado 50% de peito lilás duplo fator 50% de peito lilás portador de peito branco Bem, assim se encerra a série sobre a genética do diamante de Gold Espero ter ajudado a você, criador Mas antes de ir, não se esqueça Como sempre, eu deixei um videozinho maneiro pra você Aqui na tela final, é só acessar Muito obrigado pela paciência Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Para sempre ficarem por dentro das novidades Um forte abraço a todos Até a próxima série Valeu!